A equipa de Ica Aqui quer relembrar que para ouvirem as vossas músicas preferidas durante os intervalos, devem deixar as vossas dedicatórias na caixa que está no balcão da papelaria da nossa escola. Ou então, simplesmente mandá-las por mensagem através do nosso Facebook. Não tens a quem dedicar? Oh, e tu, não contas? Dedica-te aqui a querer.